Olá pessoal, iniciando um novo curso, Solução de Problemas ou Problem Solving. Neste vídeo eu vou apresentar o objetivo do curso, apresentar três exemplos bem simples e falar um pouco sobre a minha relação com o tema Problem Solving. Esta é a versão de fevereiro de 2021. Objetivos do curso, apresentar técnicas, ferramentas e metodologias para solucionar novos problemas ou problemas complexos, ou qualquer problema que você ainda não conseguiu resolver. Nós temos duas situações frente a um problema. A primeira é, eu sei solucionar, ou eu já solucionei este problema ou um problema bem parecido no passado. Eu só preciso repetir o procedimento aprendido. Exemplo com um problema bem simples. Em uma fazenda, Pedro contou 36 patas de cavalos. Quantos cavalos há na fazenda? Tem gente que responde 9 cavalos praticamente sem pensar. Outras pessoas rapidamente fazem a conta de divisão e chegam à resposta 9 cavalos. Este é o benefício de ter conhecimento ou experiência e saber solucionar um problema. Acertar de primeira e em pouco tempo. A segunda situação é deparar com um problema que você ainda não sabe solucionar. Seja ele um problema novo ou um problema complexo. Neste caso, como você ainda não sabe solucionar o problema, pode utilizar técnicas, ferramentas, metodologias ou estratégias de solução de problemas para orientar, conduzir ou facilitar a descoberta da solução. Uma das técnicas que nós utilizamos deliberadamente para solucionar problemas é o pensamento analítico ou divisão do todo em partes componentes. Eu posso utilizar esta técnica logo no início para entender o problema. Eu vou utilizar como exemplo o problema anterior, mas desta vez simulando que eu não sei solucionar o problema. Neste problema foi dado que temos 36 patas de cavalos e foi pedido a quantidade de cavalos. O que eu sei ou o que estava implícito no problema? Um cavalo tem quatro patas. Pronto, aplicamos o pensamento analítico sobre o problema, uma das técnicas de solução de problemas. Outra técnica que nós utilizamos tanto no momento do entendimento do problema quanto na tentativa para descobrir a solução do problema é a utilização de imagem ou ferramentas visuais como diagramas e gráficos. Eu utilizo notas adesivas para fazer diagramas de causa e consequência ou fluxogramas nas minhas facilitações nas empresas. Outra técnica que também utilizamos para entender ou solucionar o problema é começar com casos particulares. Em alguns casos, utilizamos o pensamento indutivo. Neste caso, podemos começar com um cavalo tem quatro patas, dois cavalos tem oito patas. E por meio de adição, eu vou chegar à solução nove cavalos. Outra técnica que podemos combinar com as anteriores é tentativa e erro. Neste exemplo, eu fiz uma tentativa usando um caso particular. Dez cavalos tem quarenta patas. Agora eu sei que o número de cavalos é menor que dez. A partir das tentativas anteriores, não é difícil chegar à solução de nove cavalos. Muitas dessas técnicas que eu mostrei neste exemplo, você provavelmente já conhecia. E você tem a oportunidade de utilizar todo esse arsenal de forma deliberada, também na solução de problemas novos ou complexos nas empresas. Sim, são essas as técnicas que eu utilizo na facilitação de workshops de inovação com o IDM, mas ninguém percebe. Este segundo exemplo é um tema empresarial ou desenvolvimento de pessoas. Novamente, eu vou aplicar o pensamento analítico no problema. Primeiro, o que foi dado. As dez principais competências para 2025 do Fórum Econômico Mundial. Segundo, o que é pedido. Desenvolver a competência em solução de problemas. Começando, entendendo o problema. Das dez competências, cinco são sobre solução de problemas. E eu vou separar e traduzir para o português. Continuando, entendendo o problema com a técnica de análise. A primeira competência, pensamento analítico e inovação, tem uma conjunção E no meio da frase. Logo, são duas ideias. Aplicando o pensamento analítico, eu vou separar esta competência em duas ideias ou dois blocos. Aplicando novamente o pensamento analítico, eu vou separar todas as competências que tem a conjunção E no meio da frase em duas ideias. Assim, de cinco competências, eu fiquei com nove ideias. Ainda entendendo o problema, mas já contribuindo para a descoberta de um caminho para a solução. Aplicamos o raciocínio lógico de causa e consequência da esquerda para a direita, que é um recurso ou ferramenta visual. Assim, eu tenho um encadeamento lógico ou visão sistêmica de todas as ideias ou das competências em solução de problemas do Fórum Econômico Mundial. Agora, eu posso aplicar o pensamento crítico para focar as questões-chave para a solução do problema. E a minha atenção vai para as duas primeiras colunas, pensamento analítico e raciocínio lógico. Pois, sem esses dois elementos, eu não consigo desenvolver as outras competências. É desta forma que eu aplico as técnicas de Problem Solving no mundo empresarial. É claro que de forma muito, muito mais rápida e ninguém consegue perceber as técnicas que eu estou aplicando. Para quem não me conhece, meu nome é Eurico Goshi e eu vou usar o Wikigai para falar um pouco de mim. Duas coisas que eu fiz ou faço muito bem nos meus quase 60 anos de idade. Primeiro, jogar pebolim. Segundo, Problem Solving. A primeira experiência concreta que eu tive com as técnicas de Problem Solving foi como estudante do ensino médio, em 1977, com 15 anos de idade. Depois, na faculdade, nos anos de 1984 e 1985, eu fiz iniciação científica em Problem Solving. E apliquei tudo o que eu estudei enquanto trabalhava nos cursinhos pré-vestibulares no plantão de dúvidas de matemática, de 1982 a 1987. Nesse período, eu apliquei as técnicas de Problem Solving muito, muito mais do que 5 mil vezes. É bom praticar para ter maestria nas ferramentas. Outra pergunta do Wikigai. O que você é pago para fazer? No caso do pebolim, com certeza não se aplica no meu caso. Mas no caso do Problem Solving, acho que de certa forma eu sou pago para aplicar as técnicas de Problem Solving, pois eu aplico todas essas ferramentas de Problem Solving nas minhas facilitações ou treinamento de planejamento estratégico, tomada de decisão e inovação nas empresas. Para entender as necessidades das empresas, eu fiz um curso em ferramentas da qualidade em 1993 no Japão. E a formação em Creative Problem Solving de 1993 a 1994 nos Estados Unidos. E eu criei a metodologia IDM em 1994, que é uma metodologia de Problem Solving. Desde então, eu já apliquei as técnicas de Problem Solving muito, muito mais do que 5 mil vezes em facilitações de solução de problemas, planejamento estratégico ou projetos de inovação nas empresas. Sim, é bom praticar para ter maestria nas ferramentas. Uma pergunta muito comum que me fazem. Como eu desenvolvi a habilidade em Problem Solving? Primeiro, e o principal motivo, é a minha necessidade. Eu tenho dificuldade de entendimento ou comunicação. Dizem que é dislexia, mas eu não gosto quando dizem que dislexia é uma dificuldade de aprendizagem. A melhor solução que eu encontrei até agora foi aplicar as técnicas de Problem Solving, principalmente as técnicas aplicadas na etapa de entendimento do problema. Basicamente, eu tenho de ter habilidade e rapidez no pensamento de análise ou quebra do todo em partes menores. E no raciocínio lógico com diagramas ou desenhos das relações de causa e consequência mentalmente. Exemplo, eu peguei este texto no Wikipédia. Dislexia é uma perturbação da aprendizagem caracterizada pela dificuldade de leitura, apesar da inteligência da pessoa ser normal. Provavelmente você entendeu, mas eu não entendi quase nada. Sim, eu já fui chamado de burro, de ignorante, por não entender um texto. Para entender o texto, eu preciso aplicar o pensamento analítico. Então, eu quebro o texto em várias linhas, cada linha com apenas uma ideia. Assim, eu identifico quatro ideias-chave. Dislexia, perturbação da aprendizagem, dificuldade de leitura, inteligência da pessoa ser normal. Agora eu aplico o pensamento lógico de causa e consequência. Com as quatro ideias, eu faço um desenho com as conexões lógicas. Agora eu entendi. A dislexia é uma perturbação da aprendizagem, causada pela dificuldade de leitura. Ou seja, a dislexia não é simplesmente dificuldade de aprendizagem. Agora que eu entendi que o meu problema é dificuldade de leitura, eu posso usar a minha inteligência normal para encontrar uma solução que facilite o meu entendimento da leitura. E a melhor solução que eu encontrei até agora é usar as técnicas de Problem Solving. E para ter habilidade, precisa praticar bastante. No meu caso, eu pratico 24 horas por dia. Sim, inclusive enquanto eu estou dormindo. Acho que a neurociência pode explicar isso. Eu sou um extreme user das técnicas de Problem Solving. Tem muita gente que diz que eu não sou normal ao final das minhas facilitações de workshop ou reuniões. Mas acho que o livro O Dom da Dislexia pode explicar isso. Encerrando a primeira aula do curso de Solução de Problemas. Sim, existem técnicas para solucionar novos problemas ou problemas complexos. E você pode aprender a aplicar essas ferramentas para solucionar problemas ou desenvolver projetos também nas empresas. Mas precisa praticar para adquirir habilidade. Também existem profissionais que facilitam workshops de Problem Solving. Por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.